Tudo que existiu ou existe começou com apenas um sonho da Lava Girl, baseado nas histórias de Max, as aventuras de Sharkboy e Lava Girl. Sharkboy não era apenas metade tubarão e metade menino, ele era um biólogo marinho e seu pai estudava tubarões brancos. Seu pai chamava ele de Sharkboy porque ele gostava de estudar os tubarões e fazia sushi para todos eles. Ele chegou a dar nomes divertidos para cada um deles, como Leitoso, Porquinho, Omelete e Kraken. Mas um dia surgiu uma tempestade que acabou destruindo todo o laboratório do seu pai. Desse dia em diante, Sharkboy foi separado do seu pai para sempre. Sharkboy apenas ficou com um bote para salvar a sua vida, mas ele não estava sozinho porque um dos tubarões acabou reconhecendo ele, levando ele para a caverna onde todos acabaram sendo amigos deles, mas não era apenas um tubarão, mas sim centenas de tubarões. Os tubarões acabaram ensinando para ele diversas técnicas, como por exemplo, sempre tinha que ficar em movimento não apenas para frente, mas sim sempre para trás, mas com o tempo cresceram guerras, dentes afiados nele, nadadeiras de todos os tipos. Isso foi há alguns anos, mas Max acabou conhecendo ele quando foi pescar nas suas férias. Max, muito contente com seu amigo novo, acabou levando ele para sua casa. Ele acabou ficando dentro da sua banheira e falou que viajou o universo procurando o pai dele, mas em cada planeta que ele iria, ele acabava dominando, como por exemplo, o planeta Baba, mas Max poderia ir a qualquer dia, mas quando ele estava conversando com Max, recebeu uma visita de uma garota de cabelos flamejantes mais conhecida como Lavagel. Mas ele só foi até a casa de Max para chamar Sharkboy, porque o seu planeta Baba estava em crise. Apesar de Max ser convidado para ir junto com Lavagel, ele tinha escola no dia seguinte, não poderia aceitar o convite da Lavagel, mas tudo isso Max contou foi apenas uma história que ele tinha que contar para sua classe, mas todos começaram a chamar ele de mentiroso e jogar bolinhas de papel nele. Mas Linux começou a debochar de Max falando que ele conheceu um garoto metade burro e metade menino. Metade burro, metade menino. Eu chamei ele de menino burro. Mas o Sr. Eletricidade fala para Max que ele tem que parar de sonhar para conseguir ver a realidade em sua volta. Então Max anota em seu diário dos sonhos o que ele falou, mas quando ele está saindo, Linux acaba fazendo um desenho ruim em seu caderno sobre o Max, mas Max acaba correndo para Linux e seus amigos não pegarem o seu diário. Ele acaba conseguindo roubar o diário do Max. É o seguinte, enquanto Max está dormindo, ele acaba sendo acordado por uma voz de Sharkboy Lavagel, mas quando ele desce para a cozinha, ele acaba se deparando com um copo de leite derretendo e um pote de biscoito com dentes de tubarão. Mas os pais de Max acabam aparecendo de repente, reclamando por ele e está acordado a essa hora. Mas a mãe dele fica ainda mais brava por ter comido os biscoitos que era para levar para a escola para conseguir fazer amigos. Quando ele vai para a cama, ele só consegue se lembrar de Sharkboy Lavagel e deseja ir para o planeta Baba, mas ele acorda e percebe que nada daquilo vai acontecer. Quando ele está conversando com seu pai, ele fala que achou o tubar, o robô de Max, que iria montar quando era criança, mas ele fala que não vai funcionar e a mãe dele resolve levar ele para a escola. Tenta trocar de lugar com a garota que está extremamente resfriada e está espirrando. O professor acaba chamando Max, falando que ele pode tentar fazer amizade com quem ele quiser, mas não com a filha do professor. Então ele vai se sentar quando o sino acaba tocando e vai falar com o Linux para devolver o diário dele. Apesar dele dizer que não pegou o diário, o professor é obrigado ele a devolver o diário que ele pegou. Então essa é a única opção dele, mas o professor acaba se irritando quando Max acaba jogando o diário na cabeça de Linux. Após, chega um tornado quando nos deparamos com Lavagel e Sharkboy, falando que eles têm que ir para o planeta Baba para conseguir ajudar eles. Então todos vão na nave do Sharkboy, apesar dos óculos azuis terem acabado, Max tem que se contentar com os óculos que ele acabou ganhando. Então Max acaba controlando a nave para o planeta Baba, mesmo que ela tenha piloto automático. Então nesse momento eles acabam chegando no planeta Baba. Então Lavagel fala que ela tem que atravessar a passagem do tempo para o trem da linha do raciocínio e nadar no riacho da consciência para patinar no mar de confusão. Então é coberto de gelo. Então a primeira missão deles é pegar o trem da montanha-russa para conseguir salvar as crianças. Lavagel consegue parar a montanha-russa facilmente com seus poderes, liberando todas as crianças. Até que eles mesmos resolvem entrar dentro do carrinho da montanha-russa para conseguir ir até o Senhor Elétrico, que nos deparamos com a batalha fantástica entre Sharkboy e os condutores de eletricidade, e os Senhor Elétricos, mas ele é derrotado facilmente quando é a vez de Max lutar e ele não se lembra de nada o que está acontecendo. Então o Senhor Eletro acaba pegando a Lavagel, pegando todos nos cemitérios dos sonhos, mas ele está indo para o caminho errado. Na verdade está indo para a passagem do tempo, mas a Lavagel fala que elas têm que conseguir o diário dos sonhos, mas Max consegue se lembrar de tudo o que está acontecendo, mas nesse momento ele fala que jogou o diário fora, então Sharkboy acaba ficando completamente irritado com ele. Realmente porque Max, quando estava sonhando, acabou separando o Sharkboy do seu pai para ele ser criado por tubarões, mas Linux é um dos reis do planeta Baba, mesmo que ele seja um dos vilões, eles acabaram brigando com o Senhor Eletricidade para conseguir o Max, que o Max consegue sonhar acordado, quando eles descobrem que isso vai ser o fim do mal do planeta Baba. O Senhor Eletricidade resolve chamar os Cachorros Elétricos. Enquanto Lavagel tem uma ideia para Max conseguir dormir e sonhar, para conseguir lembrar de todo o planeta, mas Max só consegue pensar em leite quente com biscoito, então Lavagel acaba dando algo para Max comer, que era apenas pedra de lava que ele detesta tanto. Como que Sharkboy tem oferecido sushi para ele, Lavagel tenta cozinhar, mas acaba não dando o certo para ele, a única comida que ele conseguiu. E Sharkboy acaba ficando irritado por Max demorar para dormir, e fala que vai dar um soco nele para ele dormir rapidinho, mas Lavagel não concorda com ele, até que Max se lembra de algo, o robô que ele fez com seu pai, chamado Tubor, que ele construiu quando era apenas uma criança, para conseguir ajudar ele com todos os sonhos dele. Mas quando Max pergunta como salvar o planeta Baba, o robô fala que as respostas estão apenas nos sonhos de Max. Mas não é aqui que ele deveria dormir, porque se ele sonhar aqui vai ser apenas um pesadelo, e isso não seria nada bom para ele conseguir sonhar, então Tubor, o robô de Max, consegue resolver e levar ele para outro lugar dos sonhos felizes, para conseguir sonhar, mas eles encontram o trem do raciocínio. Ele vai levar ele para a terra do leite com biscoito, então Max tenta controlar o trem, mesmo que ele não se lembre de nada, então ele tenta pular. E sim, eles encontram a terra com leite com biscoitos, e lá Max consegue dormir, mas não consegue, porque ele escuta um barulho muito alto, vindo do fundo da terra, então ele percebe que existe biscoitos gigantes, e algo para comer, então ele repara que tem diversos trolls gigantes, apresentado pelos pais de Max, mas eles conseguem pular, antes que sejam comidos, pelos trolls gigantes, e lá ele tenta dormir. E Sharkboy tenta cantar, para ele conseguir dormir, quando nos deparamos com a música épica de Sharkboy, mas quando ele começa a ter pesadelos, Lava Gale começa a acordar, quando nos deparamos com os cachorros elétricos, do Senhor Elétrico, quando o Sharkboy é derrotado, mas Max tenta combater os cachorros robôs, e até acaba levando um choque. Lava Gale consegue se liberar dos cabos, se transformando em lava. O Max tenta sonhar em uma saída, ele só consegue pensar em comida, então ele acaba sonhando em uma banana split, e quando tem a capacidade de flutuar, quando eles estão no leite, a Lava Gale fala que o Max, ele se esforçar um dia, ele vai conseguir sonhar acordado, quando ele pega o dedo da Lava Gale, e acaba desenhando um coração, e o Sharkboy fala que o coração, consegue congelar o tempo. A Lava Gale é governada pela princesa de gelo, dizem que é a menina mais bonita do planeta. Lava Gale fala que aquela garota, tem um coração de gelo, e que isso não é nada bom, principalmente porque elas são completamente opostas, mas quando eles tentam atravessar a ponte de gelo, Lava Gale fica completamente com medo, principalmente porque ela fala que é muito difícil, para ela conseguir, ela é de fogo e pode derreter a ponte de gelo, então eles tem uma brilhante ideia, de fazer a Lava Gale passar, enquanto ela está dormindo, e assim o fogo dela fica completamente apagado, enquanto ela está dormindo, mesmo que ela acha que vai derreter a ponte, mas quando ela está tentando passar, ela acaba quase espirrando, mas Sharkboy consegue parar ela, antes que ela consiga destruir a ponte de gelo, a única solução é de acordar ela, quando os cachorros elétricos, não conseguirem pegar ela, então ela corre antes que tudo se quebre, eles acabam chegando do outro lado, eles se deparam com o doutor elétrico, que acaba levando ele, para o planeta da torre dos sonhos, onde Max, acaba conversando com o imperador Linux, quando Sharkboy pergunta, onde está o pai dele, Linux acaba falando, que ele está no fundo do oceano, quando ele acaba falando, que quando descobrir, como congelar o centro do planeta terra, ele vai conseguir destruir a Lavagel, e os poderes dela vão desaparecer, Lavagel não sabe, nem quais são os seus poderes dela, que vão desaparecer, então Linux acaba jogando ele da torre, para uma gaiola, onde fica Lavagel e Sharkboy, mas Max e Sharkboy, não aguentam o sorriso das bolhas, então eles tem a única missão, de tentar destruir a gaiola, para sair de lá, quando nos deparamos, com ataque tubarão, até que Max consegue pegar o seu diário de volta, do Max, consegue se lembrar dos sonhos dele, Lavagel acaba ganhando uma lava cicleta, até que eles descobrem, que o pai do Sharkboy, está mesmo no fundo do oceano, mas em um submarino, procurando pelo Sharkboy, Lavagel fica muito ansiosa, e tenta pegar um livro, para tentar descobrir algo, e ela acaba queimando completamente, o livro de Max, quando eles começam a se lembrar de tudo, ela acaba tocando, e destruindo completamente o diário, O Max acaba se lembrando, de tudo o que ele acabou vendo, nos sonhos dele, e é real, por isso que ele foi capturado, quando Max fala, que Sharkboy e Lavagel, os dois juntos, conseguem fazer tudo, então eles decidem, ir até o castelo de gelo, para pegar, mas lá Sharkboy, tenta pegar, mas não consegue, então Max, é o único que consegue, pegar o cristal de gelo, ele acaba deixando cair, é quando Lavagel, acaba pegando, e acaba sendo completamente congelada, quando nos deparamos, com a princesa de gelo, falando com Max, que ele acabou de pedir, o cristal para a princesa, mas o único que consegue, pegar o cristal, é a princesa, porque ela consegue, usar o cristal de gelo, mesmo que Max, possa resolver, fazer um acordo, para resolver, dar o cristal de gelo, apenas se ele conseguir, encontrar o cristal de gelo, verdadeiro, então Max, fala que o único cristal, verdadeiro, está no pescoço, da princesa de gelo, então ela acaba, dando o cristal, para Max, mas o pai da princesa, fala se o Max, aceita respeitar, e guardar o cristal de gelo, até que a morte, o separe, e ele não pode sumir, ou destruir o cristal, que o mundo deles, iriam ser destruídos, para sempre, Max fala, que sabe sobre tudo isso, então ele resolve, usar o corpo da lava, para conseguir, para conseguir esquiar, até chegar ao cristal de gelo, mas eles são interrompidos, pelo senhor eletricidade, que está debaixo da água, não era isso, o que Sharkboy achava, mas na realidade, eles só queriam, atrair Sharkboy, para debaixo da água, para conseguir jogar, e esquiar, com eletricidade, para capturar, e sim, Sharkboy acabou, desmaiando, dentro da água, então Lavar Gale, resolveu entrar, dentro da água, mesmo sabendo, que a água, fogo não se mistura, então ela consegue, salvar o Sharkboy, mesmo que a Lavar Gale, se sinta, tão fraca, e com o fogo dela, começa a apagar, então a única alternativa, do Max, é começar a chorar, até que chega Robote, para aconselhar o Max, em toda a sua história, enquanto Max, fala que sempre, queria fugir, do mundo dele, e queria apenas, um lugar melhor, e Robote, fala que quando, ele tem um sonho destruído, é apenas, ele tem que sonhar, sonhos novos, o Max, acaba falando, para o Sharkboy, para tentar levar, a Lavar Gale, para o vulcão, mas ele tem que tomar, cuidado, para ele não se queimar, isso vai salvar lá mesmo, vai fazer mais, do que salvar, o Sharkboy, começa a correr, na maior velocidade, possível, e acaba jogando, a Lavar Gale, dentro de um vulcão, e a Lavar Gale, começa a aumentar, os seus poderes, definitivamente, nesse momento, Max também consegue, se lembrar dos sonhos, que ele já teve, e assim, ele consegue, ter a sua incrível, do que ele sonha, acordado, e assim, nos deparamos, com Max, na torre dos sonhos, conseguindo desafiar, o menos, para uma batalha, incrível, conseguiram jogar, diversas piranhas, enquanto Max, consegue jogar, diversas bolhas, em seguida, acaba atacando, diversas borboletas, enquanto Linux, acaba atacando, diversas abelhas, e Max, acaba jogando, uma chuva de cérebro, mas Linux, consegue controlar, completamente, o tempo, Max, tem um grande, contra-ataque, transformando Linux, em uma cabeça de vento, enquanto isso, Sharkboy, está bastante ocupado, tentando derrotar, o Senhor Eletricidade, eles conseguem, facilmente, enquanto os ataques, de Tubarão, enquanto Max, está tentando destruir, o Linux, em uma torre erguida, e fala para Linux, que os dois juntos, podem conseguir, criar um sonho, completamente melhor, do que esse, onde eles vivem, eles vão apertar a mão, a torre, acaba caindo, e assim, também, acaba caindo, a torre dos sonhos, e assim, todos acabam, se tornando amigos, quando ele, acaba se deparando, com Sharkboy, Levergal, mas o sonho do Eletro, é acabar ficando revoltado, porque ele não quer mais, ser eletricista, da cidade, então ele resolve, voltar para a terra, para conseguir destruir, o Max, enquanto ele está dormindo, mesmo que o Max, esteja apenas sonhando, então Levergal, fala que, só ele fechar os olhos, três vezes, para conseguir acordar, acordando, se deparando, com o tornado, que está em direção, a escola dele, mas o senhor Eletro, está atrás do tornado, assim, o professor, não acredita, que Max, sonhou, que ele era um monstro, completamente do mal, enquanto os pais, deles, vão para a escola, para acabar, se deparando, com o tornado, ele acaba levando, a mãe do Max, mas a Levergal, consegue trazer ela, de volta, e o pai do Max, acaba indo embora, mas Sharkboy, acaba também, conseguindo trazer ele, de volta, mas ainda na escola, o professor fala, que eles tem que conseguir, destruir o monstro, uma surpresa, temos que derrotar, esse cara, então Max, chama a menina, e acaba dando, um colar, para ela, conseguir congelar, o grande monstro, ela é a única, que consegue, destruir o monstro, conseguindo congelar, ele completamente, assim, todos ficam felizes, normalmente, os pais do Max, da Lavagel, e do Sharkboy, mas vai contar, uma das suas, últimas histórias, falando que Sharkboy, vive o sonho, no fundo do oceano, tentando procurar, o seu pai, enquanto Lavagel, vive o sonho, como rainha, dos vulcões, apesar de Sharkboy, Lavagel, não visitarem ele mais, e sabem, que eles estão felizes, juntos para sempre, enquanto Max, terminou o robote, o seu robô, que ajuda ele, a fazerem, os deveres de casa, depois disso, Sharkboy, Lavagel, resolvem se casar, saindo dos seus sonhos, ajudando os habitantes da cidade, tendo um bebê, se chamado Grupe, que é metade água, metade peixe, metade lava, e assim, o único objetivo dele, é combater todos os criminosos, em torno do mundo, para conseguir ter a sua nova esperança, na humanidade, fazendo-nos melhores filmes, mais conhecidos, como pequenos, grandes heróis, isso não é tudo, quem de vocês, sabia sobre a história, de Sharkboy, Lavagel, deixe nos comentários, mas se você gostou, clique em gostei, se inscreva, para receber mais vídeos, tchau a todos, e nos veremos em breve.